Ei, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui, pro Jogão Clash Reale com o Matheus E já tão pedindo aqui a batalha Já pedi, já! Já pedi? Já pedi, mano, já pedi E não pedi o prígio não Você não abertou nem compartilhar com o clã? Burro Entrei Galera Pô, 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 entrei Ele tá tudo, ele tá tudo Meu Deus, uma arena linda, uma arena linda O meu ouvido, tá? Uma arena linda, galera Quem tiver de fone de ouvidro vai ficar surdo nesse vídeo, galera Palma aí, três Tira o fone que a gente vai Um Não Não Vai, dois Matheus Você viu a mini peca lá e jogou isso? É Pode me dar, você é muito doido mesmo, hein? E você é muito ruim Você não usa o cavaleiro Cavaleiro? Que cavaleiro? Nem tem cavaleiro no deck Não Isso nem tem cavaleiro no deck Já levamos, galera Ganhamos Ganhamos já? Não tem como ele virar? Pá Eu vejo vocês Se minha irmã ainda tivesse Deco de fone Ah A nossa irmã Bate no seu Quero ver quem é a gente O meu não tem A minha versão do meu celular não é nova Já pedi É Eu tô com vergonha hoje Meu Eu tô com vergonha que eu mostrei Meu Ele é muito ruim Ele é muito ruim Ele é doi Nossa É também, galera Mas, né? A gente é ruim, cara Ah 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 Eu digo só a palavra Eu digo só a palavra Que eu tenho level 2 Eu tenho level 1 Meu Deus, galera Ele é pro filho do Galo do Rei do Rei Por favor, seja mais esperto Se o filho tivesse esperado E eu mandar levantes pra ele Ele não vai Usa revanche Usa revanche Não precisa pedir Usa revanche É Foi o gol É Galera Mas eu ia falar a Arena de Mateus daqui a pouco É a 2 É a Arena 2 Ele tá na Arena 2 E o Luca também Mas, galera Ninguém liga Porque tem gente que ainda tá Que ainda tá no campo de treino E ninguém liga pra eles E ninguém liga se eu estiver na Arena 10, né? Não Você acabou de dizer que tava na Arena 2 Ai, é da minha irmã Da minha irmã Tá na Arena 1 O meu pai tá na Arena 2 Ah, entendi Mas O seu pai Não é você não, né? Mas o meu pai Impressa pra eu jogar Impressa? Mas esse sou eu E foi esse Deixa eu lançar Eu lanço Eu não tenho um flash no deck Eu podia ter um som Mas matou bastante Matou tudo, velho Ah, tem um esqueletinho Um esqueleto Ó, desse é eu Não Você não vai jogar Luca Luca, você não vai jogar Branca Luca, ele é muito doido também Gente Tô ajudando aqui o Lucio Matheus também foi burro agora Eu não vi que treco toda Pensei que o príncipe ia desviar Que desviar? Não tem celular Mas tem raio O príncipe, ele é muito burro O príncipe, ele é mais burro que o Matheus Ele jogou Baby Dragon O bebê dragão é burro Tá de brinquedeira Meu Deus, você é burro, Matheus Ainda errou o balde-fogo Ele usa o balde-fogo Não ouvindo, não ouvindo Grita assim Eu grito No sal Que alça Ó Valkyrie aqui Assim que você aprende a jogar Clash Assim que você aprende a jogar Clash, galera Assim que você aprende a jogar Clash Ó, esse daqui que gravou primeiro Ele é adulto E esse daí é bebê Eu soube Revanche Aí vocês ganham uma época Ainda ganham o balde-fogo Vocês merecem Bora Aí ganham as bolas Arena linda Já começou o minibô pecando Já comecei, mano Aqui, ó Cabeças lindas Você, tipo armadura Que legal Os filetinhos com armadura Tem cabeças lindas Gente, 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 gente Pera aí Flecha Toma Relâmpago Flecha Dejantou de nada Meu relâmpago Dejantou de nada Agora fiquei triste Eu mando Não manda essa bola de fogo Você é muito burro Não me chame burro Não me chame burro Não me chame burro Se eu tivesse deck Se eu tivesse deck Eu venceria esse daqui Em um minuto só Ó, Matheus Matheus Se eu tivesse o WhatsApp Se eu tivesse o WhatsApp E eu tivesse Clash Royale A gente podia batalhar E a gente ia conhecer mais do que ele Tá ali Joga no modo hard Joga no hard Entra em jogo Para no mesmo treco Ele ia já usar o exército Esqueleto Matheus Tarde. Putado é você Que mal usado Tchap, tchap, tchap Ele já perdeu Pau! Poooo! Ele ia usar a paula de fogo E ia usar a flecha Uma vez Duas PT Ortur Proteja Proteja Luci Porque eu não vou Porque eu não vou Eu não sei you Clo Li Clara Primeiro você procede Eu tenho que dar um combo muito forte De novo essa arena Porque quando a gente dá revanche Vai na mesma arena Mas por que na outra arena Você usou na torre do rei Matheus, ativou o canhal É mandar logo Pra quem entrar aqui Agora vou ter que lançar o relâmpago Zonk Pá, pá, pá Poxa, escapou cá Mano, os caras são muito jovens Quando o cara acaba de goblins, é muito chato Saiba que isso é muito chato Seus caras ruins É o que colocam pra trás da torre A gente quase erra Erra bola de fogo Matheus, você também tá com a torre do rei Agora você me ajuda a proteger Você me ajuda a proteger agora Ataca uma Eu tenho que dar um combo muito forte Primeiro eu tenho que esperar Cadê o príncipe Eu tenho que esperar o príncipezinho Você protege ele agora Olha quem vai usar a bola de fogo Meu Deus, galera do céu Ele usou a bola de fogo Foi bom, foi bom Foi bom, foi bom A outra de matar Galera, o calor tá tão de matar Que foi uma bola de fogo dos ares Olha só, olha só Aí mata a bruxa A bruxa nem Meu Deus, a bruxa é guerreira A bruxa é guerreira Só que não Essa torre vai matar Essa torre vai matar Ô, Valkyria A Valkyria vai matar Adeus, bruxa Bruxa é guerreira Mandei o corpo Mandei o corpo E eu ajudei Aí perdeu Não, perdeu Matheus, peraí Não paga nada Agora perdeu Agora perdeu Eu acho Não É que minha bola de fogo Não é foda Matheus, flecha não mata, né Flechas, Matheus Flechas Tchau Tchau, coroita Tchau, coroita Ah, agora tem que atacar nessa daqui Morrer de morte Tudo atacar nessa daqui Ataca nessa daqui Não morre de morte Agora vocês tem que atacar nas duas Graças a mim A gente não morre de morte Eu tenho o mesmo def de você Quem ficou com o príncipe Pra ganhar aquela torre Quem? Quem? Matheus Quem ajudou seu combinho Com a Valkyria? Quem? E quem ajudou A fazer o time Uma bola de fogo A gente não tem drago Precisa não A gente ganhou Meu Deus Olha a nossa vida De dor do rei Eu sei Mas a bola de fogo mata Só foguete ou relâmpago Não tem a bola de fogo mata Não conhece a bola de fogo mata Mano, deixa eu te falar uma coisa Eu quero falar uma coisa Você podia abrir o que? Abrir o baú Mas depois da revanche Depois dessa revanche Mudou a arena Mudou a arena Agora, depois dessa revanche Abrir seus baús Abrir seus baús Eu não tenho baú pra abrir Eu já abri o meu Agora sim Só ele Só ele Só ele consegue abrir o baú Só porque eu já abri o meu Ele tem que abrir o baú Pode vir até a carta nova É, pode vir até a carta nova Porque se você demorar Eu acho, né? Pô, mano O que acontece é bastante Só pra buscar a carta nova Matheus Matheus, meu Deus Vai ali, protege Ele tá usando Seu, Matheus, pode fogo Olha Parabéns, Matheus Olha, em vez de usar caladeiro Fica zoando o cara E perde A torre Parece mão queijo no parco Quando você fala que ela tá boa Ou ela perde Como se parece? Parece mão queijo no parco Príncipe, homem de pieca Ó, mão queijo Sem ofensas É, você parece igualzinho ele Porque toda vez que você fala Gente Tra, bu, tri, ca Eu não acredito Deu três Eu já gosto Não acredito nisso Ainda bem que eu não tô gravando Pronto, levei É, é, a mão queijo Se esse vídeo vai ficar bravo Você sabe que eu tô gravando, né? Mas sabe que tem uma coisa Que é melhor Ó, é, é, é a mão queijo Ele daqui é muito ruim O que não tá gravando É muito ruim, mano Muito ruim Gente, ele não é ruim não, tá? O que tá falando O que tá falando Que é o espírito Do amigo meu Que já morreu Galera, eu vou pra parte dois Valeu, fui Tchau